Vá, 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 vá. Pode ir, vai em busca dos seus sonhos Se a vida então te der o troco, eu sei Vai procurar por mim, por mim, pode ir Mesmo que o tempo passe, ficarei aqui De portas abertas no mesmo lugar Pedindo adeus pra você voltar e cuidar de mim Pode ser que amanhã você caia na real E venha abrir seus olhos e ver que sou seu homem Pode ser que amanhã você sinta saudade Vai me querer de volta somente eu na sua vida Eu sei, o amor tão verdadeiro não acaba assim O silêncio pela casa deixa dúvidas em mim Não encontrei motivos pra sua partida Tudo bem, eu já fui o culpado nessa história Agora só você pisou na bola Saiu sem despedidas, sem deixar sinal Pode ir, vai em busca dos seus sonhos Se a vida então te der o troco, eu sei Vai procurar por mim, por mim, pode ir Mesmo que o tempo passe, ficarei aqui De portas abertas no mesmo lugar Pedindo adeus pra você voltar e cuidar de mim Pode ir, vai em busca dos seus sonhos Se a vida então te der o troco, eu sei Se a vida então te der o troco, eu sei Vai procurar por mim, por mim, por mim, pode ir Mesmo que o tempo passe, ficarei aqui De portas abertas no mesmo lugar Pedindo adeus pra você voltar e cuidar de mim E cuidar de mim E cuidar de mim